Um tatu com obesidade mórbida faz dieta em Eunápolis, na Bahia. Ele foi criado em cativeiro. Só comia fubá de milho e galinha fresca. Resultado, atingiu 16 quilos, 10 a mais que o ideal. E não consegue mais entrar nos buracos. Agora, o tatu obeso segue disciplinado uma dieta à base de ração light. E também encara as caminhadas diárias. O sacrifício começou a valer a pena. Em uma semana, ele já perdeu 2 quilos.